Bem-vindo a mais uma edição do Resumo da Semana do PSG TV. Esta semana, Pedro passa escolho no encerramento das Jornadas Parlamentares no Porto, Jornadas Conjuntas PSD-CDSPP mais Portugal Investir Mais, Iniciativas Partidárias e Pouvo Livre. Na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD-Acreditar Portugal no Porto, Pedro Passos Coelho destacou a coragem do povo português em ultrapassar e vencer os obstáculos existentes no país nos últimos três anos. Época nunca antes vista e sentida pelos portugueses na história da democracia em Portugal. Nós conseguimos ultrapassar dificuldades historicamente muito exigentes e conseguimos, com o povo português, superar o pior da experiência a que podíamos ser sujeitos desde que a esperança da democracia nasceu em Portugal. À medida que estes resultados se vêm firmando, mais se torna evidente, Hoje é cada vez maior, mais elevado o número de pessoas que sente que as suas possibilidades de futuro são bem melhores e, para usar uma expressão muito em voga, bem diferentes. Em relação às recentes notícias que a comunicação social tem lançado sobre assuntos relacionados com a sua esfera pessoal, Pedro Passos Coelho não hesita. Eu estou preparado para enfrentar este ano eleitoral nos termos em que ele se começa a desenhar. Quem, por via do seu zelo, quiser invadir a minha esfera privada, que não encontrará nunca no cidadão Pedro Passos Coelho, ninguém que, como Primeiro-Ministro, usou o lugar que tinha para ocultar, disfarçar ou esconder e evitar qualquer tratamento exatamente igual ao que qualquer outro cidadão teria. Também nunca encontrarão ninguém que tenha usado o seu lugar para prestar favores ou para viver fora daquilo que são as suas possibilidades. O líder da bancada social-democrata, Luís Montenegro, defendeu que o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é um líder sério e o português mais bem preparado para exercer as funções de Primeiro-Ministro nos próximos cinco anos. É verdade que temos uma equipa, é verdade que temos um projeto e é também muito verdade que temos o líder desse projeto. Temos um líder sério, temos um líder competente, temos um líder determinado, temos um líder com sentido de Estado e temos sobretudo um líder muito bem preparado. Eu não tenho dúvidas em dizer aqui aos deputados, aos autarcas do PSD, mas também em dizer aos portugueses que o português mais bem preparado para exercer as funções de Primeiro-Ministro nos próximos cinco anos se chama Pedro Passos Coelho. As jornadas parlamentares do Partido Social-Democrata, as últimas antes do próximo combate eleitoral, realizaram-se a 2 e 3 de março de 2015 na Alfândega do Porto. As jornadas conjuntas PSD e SDP mais Portugal Investir Mais, terminaram no passado fim de semana depois de percorrerem as 19 distritais. Marco António Costa encerrou o ciclo das jornadas no Porto, onde fez o balanço das mesmas. Esta nova fase, esta nova etapa em que Portugal se encontra, esta etapa em que o crescimento económico ocorre alavancado na capacidade produtiva do país, Portugal teve a maior taxa de investimento desde 1999, no tempo em que vivemos. São mais de 5,3% o crescimento do investimento em Portugal. E, portanto, esta trilogia de produção industrial, de investimento e de exportações, tem feito naturalmente um caminho que é um caminho de sucesso para o país. O primeiro vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva, esteve em Vila Nova de Gaia, onde participou na Conferência Portugal, um percurso e desafios para o futuro. Já José Matos Rosa foi recebido por Carlos Moraes em Viana do Castelo. O secretário-geral do PSD inaugurou uma nova sede e a exposição sobre Francisco Sá Carneiro, que está a percorrer as 19 distritais do PSD. A iniciativa, promovida pela Distrital no âmbito das comemorações dos 40 anos de democracia e 40 anos de PSD, terminou com uma sessão de homenagem a militantes e uma tortulia sobre o futuro da social-democracia. Turismo é um exemplo de iniciativa e inovação. O primeiro-ministro visitou a Bolsa de Turismo de Lisboa, é a machete do povo livre. Os outros dois destaques do jornal do PSD vão para o PSD e o governo. O país está diferente e o líder do PS reconhece esse facto. E o governo merece maioria nas próximas legislativas. O PCTV termina aqui. Acompanhe o nosso dia-a-dia em pc.pt e nas redes sociais. Tenha uma excelente semana.